Meu povo e minhas povas, tudo bem com vocês? Seu próximo, chega para mais um vídeo. Dona Maria, puxa o tambureto. Cadê o cafezinho, o bolinho? Porque eu cheguei para tomar um cafezinho com a senhora e vamos assistir o Terapia Verde. Chega de reclamar, de dizer que está com o dono com o pé do cachaço. Todo mundo deu risada do cachaço. Teve gente que entendeu cacho. Dono dos cachos. Mas não foi cacho. Eu acho que eu falo rápido demais e entender outra coisa. Dono cachaço, que é aqui no pé da nuca. Eu estou ofegante porque eu fui buscar esse vaso. Porque no vídeo de hoje, a gente vai fazer o replante de duas costelas de Adão. Uma vai ser essa, que está aqui atrás de mim. E a outra está lá atrás. Nesse vaso aqui vermelho, está vendo? Então hoje nós vamos fazer o replante dessas costelas de Adão. Vou mostrar para vocês como que eu preparo a terra para eu plantar minhas folhagens. E quem é a dúvida que eu uso, vou explicar tudo direitinho nesse vídeo. E aqui, aquela rifa que eu estava fazendo da Kombi, vocês lembram? Olha, eu já abri, vendi tudo. Muito obrigada a cada um de vocês que comprou, tá? Está aqui o ganhador. O ganhador, o nome sorciado foi Fátima. Dá para ver, né? Fátima. E quem ganhou foi a Fátima Porto. Olha, o último nome aqui embaixo. Quem ganhou foi a Fátima Porto. Ela assinou o nome dela mesmo. E lá de Santa Catarina, tá? Então, a Fátima também tem canal. Quem não conhece o canal da Fátima, vai lá. O canal dela é Fátima Porto mesmo. Antes mesmo de eu ter canal, eu já assisti os vídeos dela. Aprendi muita coisa com ela. E é muito bacana. Então, vamos lá, gente. Então, a gente já sabe quem ganhou. Agora, vamos fazer o replante dessa menina, porque ela cresceu demais. Vou virar aqui a câmera e vamos fazer tudo direitinho, tá bom? Dona Maria, se aproxei. Chama o seu Zé também, para o seu Zé te ajudar, mulherzinha. Aqui, gente, ó. Como essa planta cresceu. Eu era louca por essa planta, né? A costela de Adão. E quem me presenteou com a costela de Adão, acho que vocês lembram, um tempo atrás, foi a Ana Machado. Nessa época, ela morava aqui em Itapevi, São Paulo. Hoje, a Ana mora em Sorocaba, tá? Ela me mandou essa e me mandou aquela, tá? Até então, quando ela me mandou aquela, também era mudinha pequena, que nem tinha rasgo na folha. Ela falou assim, Jô, não sei nem que planta que é essa, mas vai junto. Pois eram duas, deve ser a Adão e a Eva, né? Aqui, a costela do Adão ali, deve ser a costela da Eva. Aí, ó, como ela cresceu bem espaçada, tá bem alta. E o que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui, ó. Vou cortar aqui, fazer uma muda, só, né? Pra ela crescer mais pequena. O certo seria um vaso maior. Mas esse vaso também não tá tão pequeno. E também aquela não pode crescer demais, quando também não tem um tanto espaço. E tem algumas folhas dessa daqui, que eu vou tentar fazer muda, que eu vi no Instagram, o modo de fazer muda dela na água, e eu vou tentar. E mesmo que ela não der muda, vai dar pra mim cultivar bastante tempo, ela dentro de um vaso de vidro ali com água, tá bom? Então, eu vou pegar o tripé ali, vou colocar vocês no tripé, e vamos mãos à obra. Eu vou pegar a terra, eu vou pegar o adubo que eu uso, como que eu vou fazer direitinho com vocês, e vou preparar aqui esse espaço. Tá bom, dona Maria? Então, vamos lá, gente. Vamos cortar a menina aqui, pra fazer a muda dela. Como a dona, você fica quieta. Ó, vou soltar ela aqui, que ela tá grudada aqui nesse capi vassoura. Ó, se eu soltar, ela cai, que ela tá grandona. Então, eu vou fazer uma muda dela aqui assim, ó. Aqui, ó. Olha só. Que muda bonita. Com cinco folhas, né? Eu vou separar ela aqui, vou deixar ela aqui no cantinho. Com uma duna, você passa bem longe da minha planta. Ó a diferença que já fica, né? Só o toquinho. Aí, aqui os toquinhos, eu vou cortar aqui assim, ó. Vou arraissar o chão, ó. Uma folha. Não, gente, eu preciso mostrar aqui uma coisa pra vocês. Olha isso. Vê se eu aguento isso, olha. Vê se eu aguento coisa dessa. Que coisa mais linda, vovó. Vendo vovó plantar a planta, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Parece uma criança. A minha filha tá aprendendo, né? Pra ajudar a vovó, né? Ó. Aí, é esses toquinhos aqui que eu vou colocar uma água. Tá dando pra vocês enxergar aí, né? Aí, vamos ver o que vai acontecer. Se vai enraizar, se não vai. Eu nunca fiz essa experiência e será a primeira vez. Deixa eu tentar soltar aqui, senão... Porque a planta é assim, né? Quando ela vai crescendo, a gente vai amarrando pra ela... Pra ela não sair, ó. Nesse tronquinho aqui, tem duas folhas. Só que vai ficar só uma. Depois eu vejo o que eu faço. Aí, deixa eu tentar levantar vocês aqui, ó. Pra eu mostrar aqui o negócio, ó. Tá vendo? Aqui lá tá no chão. E eu vou fazer isso, ó. Ai, meu Deus. Porque tem que ser rápido que os vizinhos não ligam o som. Porque hoje é um sábado, o dia que eu tô gravando esse vídeo. E já viu, né? Todo mundo gosta de escutar música, mas gosta de colocar pra... O bairro pra escutar. Nem pergunto se os vizinhos não tá afim. Mas é assim mesmo, né? Eu creio que com vocês não seja diferente. Aí, o que é que eu vou fazer com a terra que tá... Não, ela tá uma terra bem compactada. Ela tem umas raízes fortes. Ó. Aí, aqui eu vou... Reaproveitar essa... Essa terra que tava aqui. Ó. Na era da época que eu plantava com isopúrgia. Então, ó. O que eu fiz eu vou aqui? Eu tinha colocado o pedaço de sombrito no fundo. Então, ela tava bem realizada. Tenho, o quê? Um... Uns três pra... Uns três anos que eu tenho essa... Essa... Essa costela de Adão. Aqui nesse vaso. Tá? Desde que a Ana me enviou, que ela foi plantada aqui nesse vaso. E aqui tava. Então, ela tava precisando de replantar lá na garagem. Tudo bem que ela vai voltar pra garagem, né? Mas ela tava bem judiada. Porque eu não quero que ela cresça demais. Porque não tem espaço. Tá com a terra, ó. Já tem uns dias que eu não rego e mesmo assim a terra tá onda. A gente vê a terra seca por cima e a gente acha que tá toda seca, né? Mas não tá. Então, é o seguinte. Eu vou aproveitar e vou tirar já a outra. A outra espécie aqui, ó. Ela tá no vaso de cimento. Eu vou tirar ela também desse vaso de cimento. E vou plantar em outro vaso. Eu tô percebendo que a folha dela tá meio ressecada. Eu acho que ela não tá gostando também de ser plantada aqui. Mas aqui eu tenho que soltar. Porque ela tá toda amarrada. Eu vou procurar ali uma pesoura. Pra eu tá soltando ela aqui. Vamos lá soltar ela. E tentar tirar aqui desse vaso. Essa daqui eu acho ela... Eu acho ela bem lenta. Eu não sei se é a espécie do vaso que ela tá gostando também. Esse negócio aqui vai aonde? Nossa! Que difícil. Ó, aqui também tem um pintor pra ela. Que seria um pedacinho de madeira. Ó. Aqui tem uma de argila. Argila. Deixa eu colocar aqui nesse vaso. Uma luna pega essas bolinhas e fica mordendo. Ela acha que deve ser um prato de rapadura. Só pode. Quando eu penso que não, tá uma com argila na boca. Vou colocar aqui. E aqui eu vou tentar pintar ela. Ó. Essa daqui também tá cheia de isopor. E foi plantada no mesmo dia, né? Então era na época que eu usava isopor. No fundo dos vasos. Tá? Então tirar aqui esse isopor. Tá bem enraizada. Essa terra aqui já tá mais seca. Também tô... Ela seca mais rápido. Devido ao ser cimento, o cimento também sugava mais rápido. Talvez seja isso. Que ela não se desenvolveu tanto. Ó. Mais um pedaço de tela que eu coloquei no fundo. E aí ela tá faltando que raiz. Essa daqui. Eu vou só cortar um pouco das raízes dela, né? Olha que bonita que tá. Tá bonita, mas não tem que tá feia, né? Não sei se... Não sei se posso fazer isso aqui, ó. Mas eu vou fazer. A gente só vai saber quando a gente plantar ela. E aguardar o desenvolvimento dela. Não tem experiência com costela de adão. É a primeira vez que eu tô fazendo replante da minha. Então a experiência a gente tem praticando nas plantas da gente, né? Aí mais pra frente eu posso atualizar pra vocês. Se dá certo ou se não dá certo. Mas por enquanto tá dando certo. Ó. Cortei ela. Olha que planta linda. Vou plantar ela em outro vaso. Aí agora o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou limpar essas raízes aqui. Vou lavar o vaso. Aí eu volto com vocês pra gente fazer preparação da terra. Que eu falo que já é uma terra cansada, tá? A gente vai renovar ela pra gente fazer o replante junto. Tá bom, dona Maria? Enquanto isso, corre lá. Senão o café vai derramar. Gente, eu tenho que correr quanto tempo? Que os vizinhos estão começando a falar alto. Mas eu vou finalizar esse vídeo. Ó. É o seguinte. Eu preciso de um vaso pra plantar outra costela de adão, né? Aí aqui, eu tenho esse vaso, que ele é médio, tamanho médio, ó. Ele é tamanho médio. Só que se eu colocar aqui a costela, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vai ficar um vaso legal? Vai. Mas aí ela tem as raízes muito longas, muito grossas. Eu acho que vai preencher muito rápido esse vaso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar aquele antúrio dali. Ó. Esse antúrio que é da minha flor roxa. Como os antúrios, ele gosta de um vaso mais apertado, então eu vou inverter. Eu vou passar o antúrio pra esse e a espada de sonjo... A costela de adão pra esse aqui, né? Então, aqui vai ser o seguinte. Isso aqui, vou colocar umzinho. Esse aqui é um vaso bem grande. Deixa eu ver se eu consigo tirar assim. Ó. Tá vendo? Tá bem úmida. Essa terra, porque eu vejo ela muito. Então, eu vou colocar ela ali, ó. Acho que vai ficar legal aqui, ó. Um vaso mais... Um vaso mais... Mais apertado, né? Aí, esse aqui tem a gila. Vou lavar esse vaso aqui também. Vou colher essas gila. Vou lavar esse vaso bem lavadinho. E volto com vocês, tá bom? Pronto, gente. Já lavei os vasos. Então, enquanto os vasos secam, agora eu vou renovar a terra. O que é que eu vou acrescentar aqui nessa terra cansada? Ó. Essa bacia aqui tem terra vegetal nova, né? Que é essa terra aqui, ó. Eu comprei o pacote. Ui. Total mix, tá? Aqui eu tenho carvão triturado. E aqui eu tenho... Deixa eu colocar vocês aqui. Aqui, ó. Eu tenho esse potinho aqui de humus de minhoca. E aqui a mesma medida de esterco de galinha, tá? No caso, seria bom que fosse esterco de vaca. Como eu não tenho, o de galinha também serve do mesmo jeito. E não pode usar demais pra não ser muito forte, tá? Seria bom se eu tivesse perlita, casca de arroz. Como eu não tenho, né? Por isso que eu vou deixar de fazer o replante, tá? Vocês podem usar o que tem em casa. Então, o que é que eu tenho em casa hoje? É terra nova, humus de minhoca e o esterco de galinha e o carvão. Então, isso eu vou acrescentar aqui nessa terra que já foi usada. Ó. Tá? Aqui eu abro um buraco. Acrescento a terra nova. Pra dar mais uma renovada aqui nessa terra que já tá cansada. Que já ficou três anos com a planta. E aqui, ó. Vou colocar uns três vazinhos desse de carvão friturado. Meu carvão também já tá acabando. Preciso comprar carvão. Vou colocar quatro. Carvão não tá demais, tá? Quatro vazinhos de carvão. E agora eu vou misturar nessa terra. Aqui, ó. Aqui eu vou misturar tudo. Com a coxa de pegar arroz mesmo, né, Mariana? É pouco eu encontrei aqui pela frente. Aqui é só misturar e fazer o replante novamente. Como isso aqui não tem segredo, eu vou misturar e volto com vocês. Aqui é o seguinte, ó. Eu ia plantar aquela outra espada nesse vaso maior aqui. Mas eu resolvi plantar essa daqui. Porque essa daqui eu percebi que ela cresce bem mais, né? Que é aquela que eu cortei com vocês, ó. O vaso que tá voando tudo. Tá limpinho, né? Porque aqui é a mesma coisa de você tomar um banho e vestir a mesma roupa, né? Então já que a gente vai fazer um replante, vamos fazer com o vaso luto, né? Ah, mesmo as argilas que estavam desse eu vou colocar em volta. Pra dar drenagem, ó. Bastante drenagem. Olha a cor das mãos que fica. Porque você não quer fazer? Você não é de planta, dona Mariana? Não é fácil não, ó. Isso aqui, nossas plantinhas agradecem. Coloca aqui um pouquinho da terra. O humus de minhoca, gente, eu ia falar pra vocês e acabei esquecendo. É bom vocês usarem pouco, por quê? Porque o humus, se você coloca demais, a intenção dele é reter muito líquido e deixar a terra compacta, né? Então eu não quero uma terra tão compacta. E sem contar que tem minhoca também aqui nessa terra. Então a própria minhoca também já vai criando mais humus aqui, né? No nosso vaso. Vou pegar essa vasilha aqui, porque é menor. E o óculos tá escorrendo aqui no pau da venta, quando ele não é novo. E assim a gente vai. Vocês estão escutando esse barulhinho de fundo aí? É que é assim. Deixa o avião passar que eu faço. O avião passou. Então, esse barulho de fundo aí, é que eu tô trabalhando aqui e o Chico Fuzil tá ali arrumando um pantãozinho. Porque no nosso foto derrubar o portão. E eu vi uma minhoca bem aqui, cadê ela? E eu que não vou pegar nela. Eu acho que ela já foi nessa passeada. Para dentro do vaso, ó. E parece que a terra não vai dar. Fazemos uma terra que eu tirei de um vaso. Como assim não vai dar? É sério isso? Ó aqui, amigocinho. Chega, amigocinho. Chega. Eu não tenho coragem de pegar você, mas eu pego assim, ó. Ó. Tá vendo? Então, a primeira espada, a primeira costela. Não sei onde eu vou pegar essa espada, né? A primeira costela já está plantada. Aqui eu vou dar um jeito de amarrar aqui, ó. Essas folhas para dar uma sustentação para ela crescer assim, fechadinha. Então, aqui. O primeiro vaso está plantado. Aqui o outro vaso, ó. Limpinho. É o vizinho batendo ali na parede também, viu gente? Olha aqui, tá ligado em frente. Coloquei a argila aqui, porque ela está aqui, né? Meia dúzia de argila, mas meia dúzia a menos não vai fazer diferença, né? Então, aqui a gente vai plantar a costela, que no caso seria a costela de Eva. Olha só. Ela vai ficar mais alta, né? Vou pegar o caso mais fundo. Olha só esse aqui. Tá bom aqui, né? Tá. Vamos pregar agora aqui a terra. É, vai ficar mais fundo do que o que estava. O outro vaso, ela estava mais para cima. E aqui com a mão só, é ruim para fazer as coisas. Mas isso é bem que a gente consegue, né? Olha só. E se a completar, a terra está pretinha, soltinha, ó. Fofinha. É assim que as plantas gostam. Como essa terra está úmida, eu não vou nem regar essa planta hoje, tá? Essa daqui eu até gosto, né? Porque ela está com a raiz dela completa, que eu não mexei na raiz. Mas, como a terra está úmida, eu vou deixar que ela vai absorvendo os nutrientes da terra sem ter que regar e escorrer, né? E a outra costela, que está sem raiz, eu não vou regar ela hoje. E vou explicar uma coisa para vocês. Será que eu consigo pegar esse vaso aqui? Consigo. Aquela costela ali, que eu plantei no outro vaso, eu vou colocar um pouco de argila aqui nesse vaso também. Para ajudar na drenagem. Espera aí que eu vou pegar a argila. Não vou plantar direto não, porque depois vai me dar complicação lá na frente. Pronto. Aqui, ó. Colocou um pouquinho aqui. Está bem furado o vaso, ó. Cheio de buraquinho que eu fiz. O vaso que eu vou ter um vaso de pezinho. Não vou colocar muito. Só para dar uma... Uma... Uma drenagem aqui, ó. Colocar aqui um pouquinho de terra só para cobrir a argila. Aí aqui eu venho com o antulho. Pode até ser que agora ele desenvolveu melhor, né? Porque eu acho ele tão lento. Só que ao mesmo tempo que esse antulho ele é lento, gente, a florzinha dele é roxa. Não sei se vocês estão vendo. Sempre eu mostro ele em vídeo. Ele, desde que eu comprei, ele era uma muda só. Desde que eu comprei, ele não parou de florir. Está sempre com a mão a flor. Uma flor, duas. E o vaso era grandão, né? Agora, como esse vaso aqui é pequeno, eu acho que ele vai se dar melhor. Para se desenvolver melhor. Não sei agora, né? Porque agora nós estamos no outono. Muitas plantas entram em dormência. Mas eu não tenho época certa para fazer replante não, tá? Eu faço replante o ano inteiro. Desde que as plantas estejam precisando de socorro, eu estou socorrendo as bichinhas. Eu não fico esperando a época certa não. Ó. Então, está aqui plantadinho o nosso antulho. Agora, o que eu vou fazer com as folhas? Vou juntar aqui... Essa... Vou juntar aqui essa terra. E vou mostrar para vocês como que eu vou cultivar aquelas folhas ali no vaso com água. Que eu vou lavar elas, porque elas estão tudo cheias de pó. Aí eu volto mostrando para vocês. Eu pensei que não ia sobrar terra, né? Pensei que ainda ia ser pouco. Mas deu para fazer as três replantes de boa. E vou explicar outra coisa para vocês. Pronto, gente. Trabalho finalizado. Cada planta no seu lugar. Já limpei aqui. Agora é só lavar, né? Para poder curar um pouco dessas manchas. E o que eu falei para vocês que eu ia tentar explicar para vocês? Dar uma dica para vocês. É... Eu acho que vocês sabem que eu tinha o costume de fazer o replante. Principalmente nesses vasos da boca larga. E colocar argila. Só que o que eu percebi? Que quando a gente coloca argila. Parece que o substrato não respira legal. Por exemplo, aqui, ó. Nessa planta aqui. Eu plantei, né? Coloquei a argila aqui. Mas eu não acho que ficou legal uma forração com argila. Não parece que a planta não respira legal o substrato. Está nascendo as folhas aqui doente. Tá? Então, eu vou até tirar a argila desse vaso aí. Voltando lá. Então, o melhor é você deixar assim mesmo. Sem nenhuma cobertura. Eu prefiro, tá? Mas tem gente que faz cobertura com casca de pino, com argila, com pedra. Aí é o critério de cada um. Então, está aqui, ó. Fiz o replante. Limpei as folhas. Como é que eu limpo as folhas para ficar brilhosa assim? De preferência, com café sem açúcar. Você umedece um pano ou algodão e você faz a limpeza das folhas. Além de ser uma ótima adubação, as folhas ficam lindas. Só que essa daqui, dessa vez, eu limpei só com pano úmido e água, tá? É... Inclusive, tem um vídeo gravado. Esse vídeo eu ia deixar ele para soltar mais para frente. Mas eu vou soltar esse vídeo hoje. Um vídeo extra para vocês, tá bom? É... Quando eu estava gravando o outro vídeo, um rapaz chegou aqui, que eu veio buscar um trabalho, né? E eu estava limpando as folhas das plantas. Aí ele falou assim, mas agora que me faltava mesmo. Vai que é só o que fazer, Jô? Fica limpando folha de planta. Aí eu falei assim, então, você não limpa os móveis da sua casa quando está cheio de pó? Mesma coisa, a gente tem que limpar as folhinhas das nossas plantas quando elas estão assim com poeira, né? Que é para poder as plantas respirar melhor também. Porque cheio de pó, como é que você consegue respirar? Quando você que está com o nariz congestionado de pó, de poeira, de fumaça, você consegue respirar livre? Não consegue. Então, a mesma coisa nas nossas plantas. Se você ver que está muito empoeirada as folhas, se você tem a possibilidade de passar um paninho molhado, eu acho que não custa nada, né? Então, vamos lá. Ficou assim o vaso menor, né? Com aquela costela que eu falei que é a costela de Eva. E aqui a costela de Adão com as cinco folhas, né? Quatro folhas. É, cinco folhas. Aí eu amarrei ali, coloquei um cabo de vassoura no tutor. Essa daqui ficou sem tutor porque estava com a ripinha de cinco, né? E a ripinha estava começando a apodrecer. Então, eu estou achando que esse cabo de vassoura, por ele ser encapado, ele está resistindo melhor. Depois eu vou achar alguma outra coisa e colocar ali, nem que seja um pedaço de cano. Tá? Então, ficou assim o replante das costelas de Adão. Aqui a costela de Adão em folha. Eu já lavei as folhas. Coloquei um pouco de argila aqui embaixo. Coloquei três folhas dela, né? Com troquinho, que no caso é uma gema. E acrescentei mais argila aqui em cima. Então, a água não aparece aqui em cima. Então, não tem perigo do mosquito, tá bom? Ó. Aí, essa daqui eu vou cultivar dentro de casa. Ó. Ficou assim, né? Mesmo que não crie raiz, vamos ver mais pra frente o que vai acontecer. Mas, pelo menos, fica uma coisa ornamental, né? Dentro de casa vai ficar bacana. E aqui ficou o antulho da flor roxa. Roxa, lilás. Olha só que flor linda. Eu acho que agora ele vai se desenvolver melhor nesse vazinho mais apertado. Tá vendo? Então, como é fácil você fazer um replante como a planta precisa, como a planta te pede. Outra coisa. Essa daqui que eu cortei, pode ser que ela demore a se desenvolver. Por quê? Eu ganhei uma costela de Adão variegata, uma muda do meu amigo Roberto, mês de abril do ano passado. Ela demorou muito pra se desenvolver, pra minha primeira folha nova. Agora que ela se desenvolveu e tá soltando várias folhas. Eu vou até mostrar ela pra vocês, fazer uma atualização. Olha só. Essa daqui, em abril agora, fez o nosso mês de maio. Em abril fez um ano que o Roberto me deu. Quando o Roberto me deu, ela veio com essa folha e mais uma, tá? Ela demorou muito. Demorou uns nove meses pra dar início que ia brotar uma folha. Depois que ela nasceu, a primeira folha que foi essa, ou foi essa daqui, pronto. Aí ela começou a nascer várias folhinhas e agora tá assim, ó. Tá crescendo bem rápido, tá sempre vindo folha nova. E ó, deixa eu te mostrar aqui. Um brotinho. Tem um passarinho aqui atrás de mim. Voou. Ó, tem um brotinho aqui que começou a brotar. Já faz uns cinco meses que ele tá assim, ó. E não brota. E esse aqui que começou, ó, já tá crescendo. Então, é assim. Ela demora, mas quando ela enraíza bem, que ela vê que tá bem confiável, ela começa a crescer bem rápido, tá? Então, olha só que coisa linda. Então, eu tenho três costelas de adão. Então, era isso, gente, que eu tinha pra me mostrar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse... Desse replante, dessa manutenção nas costelas de adão. Fazia tempo que eu não fazia um trabalho desse com vocês, né? De replante. Eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro cheiroso da Jô. E até o próximo vídeo.